Olá, eu sou a Rose do projeto Inove Ideias, um novo jeito de se alimentar. E hoje eu vou te ensinar uma farinha sem glúten que pode substituir a farinha de trigo em diversas receitas. E sem falar que ela é deliciosa e bem acessível. É a farinha de amendoim low carb. Para fazer essa farinha você vai precisar de meio quilo de amendoim. Eu estou usando o sem pele, mas você pode usar o que você encontrar no mercado, o que for mais prático para você. O passo a passo é bem simples mesmo, só que é um pouquinho demorado. Você vai colocar a farinha, pode ser em menor quantidade da qual eu coloquei aqui no liquidificador. E você vai bater no liquidificador ou no processador no modo pulsar. Você só tem que se atentar para não bater muito o amendoim e ele acabar virando a pasta de amendoim e não a farinha de amendoim. Então você bate um pouco e aí você olha, se tiver já num ponto assim, se tiver só alguns pedaços, você pega e peneira, né? E o que sobrar, os pedacinhos que sobrar, você bate de novo até obter toda a farinha, né? Sem muita pressa. Essa farinha é uma excelente fonte de proteína e também uma das farinhas mais acessíveis que eu encontrei no mercado, né? Porque ela pode estar sendo feita em casa. Então, do mercado saudável, eu acho que essa é a mais em conta. Sem falar que ela é deliciosa e super versátil, pois pode ser usada tanto na receita doce quanto salgada. Enfim, no café da manhã, no almoço, no jantar, em vitaminas, para engrossar caldo. Então, ela é muito prática e você está vendo que você pode estar fazendo na sua casa, né? E já tem outras farinhas que são mais caras, tipo a de caixão, a de caju, a de amêndoas, que também é muito utilizada no mundo low carb, né? Mas essa, para mim, foi a mais acessível. Que quando a gente pensa em receita saudável, a gente já pensa um pouquinho nisso, né? No preço, porque tudo é um pouquinho caro, né? Mas, enfim, eu achei essa uma ótima saída para mim, né? Para a minha pessoa. Com essa farinha de amendoim que você aprendeu hoje, dá para fazer receitas incríveis. Calma que eu vou ensinar algumas delas aqui no próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, né? Então, logo se inscreve aí, ativa o sininho para receber todas as notificações e todas as receitas que a gente vai estar colocando aqui no canal. Então, é isso, meninas. Um beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!